O, 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 o Thiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar no Vicksy, essa Júlia Zamboni Começar de putaria pra elas, né Thiago Mendes? Que eles piquem, mano Ele quer sacanagem O melhor aqui do pole que só fuma no palão Chama essa vida de filha da puta Pra tu vencer lá lá o da tesão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão 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 O Tiago Mendes, ele que é sacanagem Vai pegar no piquezinho, essa Júlia é o Zamboni O Beno aqui do pole que só fuma no palão Chama essa bira de filha da puta Pra tu vencer lá lá o dar com tesão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Ton, 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 ton Ton, 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 ton A CIDADE NO BRASIL